Sejam bem-vindos ao terceiro vídeo da série Qual Carro Comprar até R$ 10.000 Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar novamente sobre um Chevrolet E dessa vez vamos falar sobre o Chevrolet Kadett Por que ele está nessa lista? Porque o Kadett é uma opção ótima, uma opção excelente Não poderia faltar nessa lista aqui das melhores opções de carros para comprar até R$ 10.000 Lembrando que depois desse vídeo sairão somente mais 7 vídeos, 7 opções de mais 7 melhores carros para comprar até esse valor Então vamos lá O primeiro ponto importante do Kadett, muito bom inclusive, é a mecânica A mecânica do Kadett é uma mecânica muito durável, uma mecânica de longa data É a mesma usada no Monza Depois o projeto foi até melhorado e passou a ser utilizado em outros carros mais novos da AGM E até hoje é um motor muito durável, manutenção barata, acha a peça fácil E não só a parte da mecânica Vamos aí também para o segundo ponto que é o custo-benefício O custo-benefício do Kadett é ótimo As peças dele do exterior são baratas Ele não é um carro gastão, embora alguns donos achem aí que é um carro até que tem um consumo um pouco elevado Mas pela motorização, por ter só a opção 1.8 e 2.0, é um carro econômico, relativamente econômico até Fazendo aí na média de 8 km por litro Ou seja, o custo-benefício dele também é bom É claro que o injetado é bem melhor, ele tem um consumo um pouco melhor se estiver reguladinho certo Mas mesmo assim os carburados também são uma opção boa E um dos defeitos crônicos mesmo que o Kadett tem é realmente em relação ao carburador Mas não é porque o projeto dele, o carburador, é ruim Mas sim simplesmente porque falta manutenção de donos anteriores E aí vai passando de um para o outro e tal E aí o carro acaba se tornando aí um carro judiado O que consequentemente acaba sendo aí um carro problemático aí no futuro Mas é um carro aí que não tem muitos defeitos crônicos É um carro excelente, é uma opção boa E um terceiro ponto aí muito bacana também do Kadett é o desempenho Isso já é algo até óbvio, já que o carro tem um motor de 1.8 e 2.0 Só tem essas duas opções, porém ele tem algumas variações Ele tem 1.8 a álcool, 1.8 a gasolina E tem três opções de 2.0 Seria 2.0 a álcool, 2.0 a gasolina, 2.0 a gasolina já injetado Ou seja, cada uma dessas opções tem aí uma diferença de potência em relação à outra E a mais forte delas tem 121 cavalos Então aí para um carro da época é algo muito bom Um carro realmente forte, que tem um desempenho bom E inclusive o Kadett é um dos carros preferidos aí Entre os preparadores, né? Para montar kit turbo, para fazer preparação Montar para track day Porque é um carro realmente que tem um desempenho agradável E tem manutenção barata E consequentemente também acham peças fáceis aí Para comprar E o projeto dele é muito, muito tranquilo Para poder estar preparando aí também Então aí esses são alguns dos pontos, né? Do Kadett aí E um dos pontos principais, na verdade O que já faz com que a gente inclua ele nessa lista Em um futuro, né? Em um vídeo futuro, na verdade A gente vamos estar aí postando outro vídeo Contando a história dele mais a fundo As versões que tem Todos os tipos de motorização Quais são as potências de cada motorização A gente vai estar falando mais detalhadamente Esse vídeo aqui mesmo é só para concluir nessa lista Dos melhores carros para comprar até 10 mil reais E para poder ressaltar aí os pontos mais fortes dele Os pontos mais positivos aí Beleza? Então se você está curtindo esse estilo de vídeo E essa playlist aí Que é uma das melhores opções para comprar até 10 mil reais Já deixe o seu like Se inscreva se ainda não for inscrito E comente aí embaixo nos comentários Quais outros carros até 10 mil reais Você indicaria para a gente estar colocando aí Incluindo nessa lista E para estar comprando também Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo Abraço e até a próxima Abraço e até a próxima